Quando eu entrei no colégio, ainda era muito via papel, cartão, então era o dinheiro físico. A gente não tinha um sistema de cobrança. Eu introduzi o sistema do banco mesmo, financeiro. Só que eu tinha que fazer boleto um a um, pai por pai, então era bem difícil mesmo. O módulo nos ajudou em termos de giro de caixa, de fluxo de caixa, foi muito importante. E o que mudou muito foi em relação à inadimplência. A nossa inadimplência, eu posso dizer que caiu drasticamente. Quando eu girava os boletos via o sistema do banco, às vezes eu até entregava os boletos para os pais, mas eles não recebiam uma cobrança, uma mensagem, um lembrete, que é o que o Cresap faz. Ele já gera as cobranças e além das cobranças, manda os avisos. Quando o pai esquece, ele recebe a mensagem que esqueceu. Também tem essa facilidade de atualização de boleto. Você consegue, na facilidade do sistema, você consegue entrar, atualizar o boleto. Coisa de 30 segundos, você mudou, o pai recebe a nova cobrança. As escolas que têm uma porcentagem alta de inadimplência, por às vezes estar ultrapassada no sistema, usar ainda muito, sei lá, sistemas bancários, outros tipos de sistema, estão perdendo tempo por conta da praticidade e facilidade do que o sistema oferece para a gente. E melhor, né? Eu considero a demanda, a oferta, até bem em conta, por conta do que oferece para a gente.